Música Não sei, não sabe ninguém Porque canto um fado Neste camacolado De dor e de pranto Neste tormento Todo o sofrimento Eu sinto que a alma Car dentro se acalma Nos parços que canto Foi Deus Que deu Luz aos olhos Que fumou as rosas Deu oiro ao sol E prata ao luar Foi Deus Que me pôs no peito Luz aos ar de penhas Que eu vou desviando E choro a Cantar E depois a estrela esverseu E fez o espaço sem fim Deu-luto a santurinhas Ai E deu-me esta voz Música Se canto Não sei O que canto O que canto Visto de venitora Saudade de honora E tal vez amor Passei Passei que cantando Sinto O que canto Passei Se canto Se canto Se canto Se canto Se canto De deixa 선ade Olha Não sei Basta Luz Sinto Não sei E foi Deus que me pôs no peito O boceário de penas que vou desviando E choro a cantar Fez poeta o roxinol Trouxe no canto o alecrim E deu as flores à primavera Ai, e deu-me esta voz a mim Deu as flores à primavera Ai, e deu-me esta voz E deu-me esta voz a mim Aplausos Aplausos Aplausos